Oi, não faça tempo que eu vou. Mas eu só tenho 40... 37... 57... 57! 57 de novo, velho! Tá de brincadeira, eu vou excluir essa porra! Tá de brincadeira, eu vou. Eu vou. Gente, ó! A Enel tirando! O macaco morreu! O macaco morreu no fio, gente! Coitadinho do macaco! O macaco tá duro! Ah, o macaco vai cair! Ah, o coitado do macaco morreu! Morreu de choque! Em frente, o laticínio do Arnaldo. Autismador! Eu não tenho absolutamente nada para fazer. Eu nem sei, eu estou testando esse aplicativo! Eu estou testando o aplicativo! Ô, teu arrotador! Arrotador de Guaraná! Ô, que cola, calma! Que cola, espuma! Ai gente, vou dormir, viu! E agora? Arruma um colchão aí pras crianças Aqui ó galera, colchão Aí tem colchão? Não é pra fazer barulho porque a tia vai dormir e eu vou lá ver o jogo Caralho Pedro, achei que você era meu primo Que parte de vamos dormir vocês não entenderam Só desculpa tia Olha só, se eu voltar aqui vocês ainda não dormirem Ó, tô até deitando já Eu também Eu também É, hoje é Natal Eu tô muito feliz Hoje a gente fez uma festa de Natal Aprecie que a gente tava fazendo um ritual E no Natal Eu acho que hoje é Natal Amanhã Ontem Amanhã Eu acho que vai ser Natal Hoje Eu acho que na meia noite vai ser Natal E hoje é Natal Amanhã Depois da manhã Eu vou tá com a minha foto de fogo Então não fiquem tristes Aqui O canal não acabou não Vou ficar Vou ficar com a foto original do canal Vou ficar com a de Natal Aquela outra Que ele jeito que eu tinha lá do canal Era a máscara Era da versão minha de anime Não é o personagem Ele foi Metade Eu vou colocar os créditos Outro fã criado Esse personagem De anime No que Eu treinado Se vocês querem ver Vou deixar na descrição Eu não tô comendo E copiar tudo Eu não sei E daí E aí Tinha uma metade Que Eles tinham feito uma skin pra mim No robô E Esse personagem Muito bom episódio Dentro da luta Eu acho Vou fazer um treino Espero que o Miguel Ajuda A fazer um monte Miguel Veja esse vídeo Para você Para você ver Essa parte Eu postei um vídeo Achei que você ia mandar Alguma coisa Dois vídeos Achei que é só um vídeo Obrigada Aê Vou botar Achei que você ia mandar Achei que você ia mandar Achei que você ia mandar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL